Oiê! Bom, eu vou começar aqui um vídeo introdutório, não vai ter muita coisa, não falarei muito sobre muita coisa, não explicarei muita coisa aqui, mas é um vídeo introdutório só pra me apresentar mesmo e talvez tentar dizer aqui o porquê que eu tô começando esse vídeo ou abrir o canal. Meu nome é Paula, eu tenho 31 anos, sou casadíssima com Wellington, estamos grávidos, que tem uma baby quase nascendo, estou grávida de 7 meses, quase 8, estamos com quase 30 semanas e nos mudamos aqui para os Estados Unidos, no estado da Flórida, há aproximadamente 3 meses, 3 meses e meio, e como eu gosto muito aqui da plataforma, assisto vídeos o dia inteiro, eu amo, eu resolvi gravar uns vídeos também, eu não sei se eu vou espalhar esses vídeos por aí, eu não sei se vai ser só recordação, se eu vou deixar esses vídeos fechados por enquanto, enfim, não sei. Mas tô precisando me ocupar, tô precisando ter o que fazer, tô precisando de companhia, seja pra mim mesmo, seja pra uma câmera, seja pra quem for, porque sem muita contextualização, digamos que esse início aqui tá sendo bem solitário, e eu tô me sentindo bastante sozinha, principalmente eu, eu acredito, porque o meu marido trabalha o dia inteiro, durante 4 dias na semana, e eu fico bastante sozinha, e eu sou uma pessoa que não gosta de ficar sozinha definitivamente, nunca gostei, eu não nasci sozinha, eu tenho uma irmã gêmea, então pra mim tá sendo bem difícil. Então eu resolvi começar a gravar alguns vídeos da minha rotina, vlogs, eu amo cozinhar, então de repente eu vou colocar bastante receita aqui. E estamos gravidinhos, de quase 30 semanas, opa, olha o tamanho dessa barriga. Quase 30 semanas, estamos grávidas de uma menininha, vai nascer a Yasmin, então a gente tá preparando as coisinhas dela, esperando a chegada dela, então acho que eu vou ter bastante coisa pra mostrar. Acabamos de não nos mudar pra um apartamento, só nosso, porque a gente dividia apartamento com uma colega, então a gente tá praticamente com um apartamento aqui vazio, e posso mostrar algumas coisas chegando, valores aqui das coisas dos Estados Unidos, e de repente isso me ajuda a eu não me sentir tão solitária durante o dia, durante o dia todo, né? Então é isso. Bem-vindos, não sei se vai ter alguém aqui, porque eu não sei se eu vou abrir, mas esse é o vídeo de introdução. Beijos.